O trabalho que a gente está tentando fazer pelo trabalho, dedicação, empenho pelo grupo, pela igualdade do nosso elenco, mata-mata é assim e nem sempre você vai conseguir resolver o problema em casa, quem jogou mata-mata e está cansado de passar por essas situações, o Cruzeiro na sua história conseguiu várias classificações assim, então nós também temos total confiança no trabalho, eu sei que a gente acabou não conseguindo ganhar, vem de alguns resultados que a gente não ganhou, mas eu não tenho a menor dúvida que nós temos totais condições de fazer uma grande partida e conseguir a classificação lá, porque eu confio no trabalho que vem sendo feito do professor Diniz e confio no nosso elenco. Boa noite. Quanto à tua pergunta em relação a fugir do roteiro, de fato é uma coisa meio assim tradicional de se falar, mas muitas classificações elas não são ganhas em casa, ganha fora é o que a gente precisa fazer, eu confio na equipe e o roteiro foi esse, porque a gente jogou mal, não jogou mal, ele não tem, desculpa, a gente jogou mal, precisa reconhecer que o time jogou mal e foi isso, então a gente ficou devendo hoje para o nosso torcedor, a gente precisa corrigir, precisa melhorar para poder a gente ter as nossas chances de vencer lá na Argentina. Diniz, é aqui, queria te perguntar sobre as duas pontas do Cruzeiro, a defesa e o ataque, o ataque hoje produziu poucas chances efetivas de marcar, queria te perguntar o que você considera que seja ou que tenha sido hoje a raiz desse problema, se você já conseguiu identificar ali ou imediatamente após o jogo e defensivamente o Cruzeiro ainda tem tomado gols praticamente todos os jogos, nesse passado recente, o que você considera que tem acontecido na defesa também? Eu acho que o que a gente tomou hoje, talvez fosse o último jogo que a gente poderia ter tomado, porque a gente treinou exaustivamente esse escanteio, porque eles têm como costume bater aberto na marca do pênalti, e a gente tomou bastante essa bola, não era para ter tomado aquele gol. Em relação à falta de inspiração no ataque, a gente hoje, a gente foi um time mais moroso no primeiro tempo, troca de passe muito lenta, demorando muito para fazer as transições e facilitou a marcação. Quando a gente veio para o segundo tempo, o começo foi muito bom, a gente já fez o gol de empate, e aí a gente teve um tilt, que eu não sei porquê, porque assim, a gente não fez a mudança para a gente fazer um a zero e recuar o time, absolutamente, era para o time continuar em cima, marcando alto, para a gente tentar ampliar. E a gente não fez isso, a gente deixou o jogo moroso de novo, e eles empurraram a gente para trás e conseguiram um empate com justiça. O Diniz, começar com você, ou com o Cássio, não sei, depois acho que é o assunto para os dois. Como, de alguma maneira, com a experiência de vocês dois, você atual campeão da Copa Libertadores, Cássio, campeão de Libertadores, campeão do mundo, tem currículos gigantes os dois, como faz para incendiar, vamos dizer assim, essa turma num curto espaço de tempo, já tem um brasileirão aí no fim de semana, batendo a porta, para a semana que vem, vivenciar todo esse clima, essa atmosfera que é de Copa Sul-Americana, para buscar essa classificação para a Assunção. Tem que saber que a gente está jogando no Cruzeiro, está jogando num grande clube, está representando uma grande instituição, e eu acho que isso não tem motivação maior do que isso, saber onde a gente está, a gente está jogando, e a situação que nós estamos, nós temos uma oportunidade de ir para uma final, e não é porque de repente hoje não foi o melhor jogo que a gente vai perder a confiança que não vai poder jogar bem nas próximas partidas, nós temos um total de confiança no elenco, na qualidade, no que vem sendo trabalhado, e eu acho que muitas vezes as coisas acontecem, para o nosso aprendizado, nós temos que ser inteligentes de entender a situação, de ler e tentar ser melhor na próxima partida, nosso objetivo é esse, de ser melhor na próxima partida, sei que a gente perdeu a oportunidade de de repente conseguir uma vitória em casa, não conseguiu, mas não vejo, até porque o nosso time tem uma maneira de jogar, e confia muito nessa maneira, independente de ir em casa ou fora de casa. Eu acredito que a mobilização já começou agora no vestiário, e momentos como esse que acontecem, são momentos de aprender, aprender rápido. Hoje quem jogou muito bem foi o torcedor, esse jogou bem, incentivou o time quase na totalidade do jogo, vai ao final do jogo e vai às merecidas, a gente tem que saber absorver e saber entregar coisa melhor para o torcedor. E todo mundo que está aqui. O time tem uma série de jogos sem ganhar no brasileiro, desde que eu cheguei aqui também são cinco partidas sem vencer, agora assim, uma coisa é o seguinte, trabalho tem e muito. E coragem, também da minha parte para fazer as coisas, tem também. Então a gente vai trabalhar muito, a gente vai procurar corrigir tudo o que dá para a gente corrigir, para a gente entregar um jogo melhor, e conseguir as vitórias que a torcida quer e precisa. O Diniz, dessa análise que você fez hoje do gol do Lanús, foi uma análise até parecida, se a gente for levar em consideração a sua fala no jogo contra o Bahia, que era um gol que vocês, claro, são situações bem diferentes, mas você explicou dizendo que não era para o Cruzeiro ter sofrido aquele gol no campo de ataque, o Cruzeiro acabou entregando a bola, lembrando ainda o Campeonato Brasileiro. O que dá para fazer de diferente pensando na sequência do campeonato, na próxima partida da semifinal, no Campeonato Brasileiro, para que isso possa não acontecer novamente? E numa análise, um mês de trabalho, são cinco jogos como você destacou aí, está naquele meio do caminho, início de trabalho ainda, mas já são cinco jogos. Para você, até que ponto esse trabalho dá para colocar na sua conta? Qual é a sua parcela de culpa? Ou de falta de entendimento dos jogadores nesse trabalho? Bom, na minha conta, pode colocar tudo, o que quiser colocar. É isso, não tem nada. Eu sou o treinador do time, e o time tem que produzir, e o time tem que ganhar. Enquanto o Bahia, a gente fez um jogo muito bom, um primeiro tempo, não foi ruim, foi razoável para bom, e um muito bom segundo tempo, com as características que eu quero que jogue, com a imposição, e tomou um gol de contra-ataque com um a zero no jogo, um jogo controlado. Então, não podia tomar um gol desse, em qualquer circunstância, para qualquer time. Isso é uma coisa totalmente evitável. E no jogo de hoje, tinha duas coisas que a gente tinha que tomar cuidado com esse time, que era bola longa e bola parada. E a gente treinou exaustivamente, essa bola parada aberta na marca do pênalti. E essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. Então, é um aprendizado para todo mundo. Eu cheguei de uma maneira, de um jeito diferente de olhar o futebol, de jogar, e conhecendo os jogadores, mas a responsabilidade eu tenho desde o dia que eu cheguei aqui. E eu quero ter a responsabilidade. E é para me cobrar mesmo. É para cobrar. Eu estou aqui para ser cobrado. Estou aqui para ter isenção de nada. Mas, no momento que eu vim para cá, eu vim com toda a minha paixão que eu tenho pelo jogo, pelo carinho que eu tenho pelo clube. Eu estou cada vez mais entrosado dentro, do processo todo que o clube almeja. Respeito demais, uma instituição gigantesca, gigantesca, e a gente precisa produzir o quanto antes. Algumas vezes a gente produziu e entregou a vitória. A gente precisa produzir e entregar resultados de vitória. E a gente tem que trabalhar muito para isso. E é o que a gente vai fazer. Diniz, o Cruzeiro vai ter pouco tempo, a gente tem agora o jogo do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor saiu daqui hoje preocupado, principalmente com esse final de partida, onde o Lano se impôs. O que o Cruzeiro vai ter que fazer de diferente? A gente sabe que vocês trabalham, trabalham muito, enfim. Mas ali no dia a dia com os atletas, porque às vezes a gente vê algumas tomadas de decisões mais precipitadas, parecia que o time está nervoso, parecia que os jogadores, em determinado momento do jogo ali, estavam sentindo esse nervosismo. Inclusive o próprio William, quando deixou o campo, o torcedor começou a ensaiar uma vaia, porque não gostou do primeiro tempo, ele meio que apelou com o torcedor. Como mudar esse tipo de situação para que o Cruzeiro tenha essa força para poder buscar esse resultado na Argentina? Isso já começou agora. Não tem uma receita a mais, a gente tem que atacar em todas as frentes. Aqui no Vichar, a gente já começou, a gente precisa mudar o comportamento e precisa entregar um jogo melhor para ter um resultado melhor. Hoje a gente, eu sempre elogiei muito que é a marcação contra o Bahia, a marcação alta, no segundo tempo a gente não marcou alta em nenhum momento, porque era para marcar, não era para baixar a marcação. A gente podia ter acelerado mais o jogo, podia ter saído jogando melhor, podia ter produzido mais no ataque. Hoje a gente ficou devendo em todos os setores. Então a gente tem que melhorar e eu sou o responsável por isso, o maior responsável. Obviamente eu não sou o único, mas eu sou o maior responsável, eu sou o técnico do time. E a gente vai trabalhar, a gente vai buscar isso junto com os jogadores. Só que é uma coisa, não tem parte mágica, é trabalho. Você é trabalho, você é trabalho, é trabalho, é trabalhar. Trabalhar em todas as frentes possíveis, selecionar as melhores opções que eu encontrar para a gente produzir um jogo melhor e conseguir voltar a vencer o quanto antes. O Cássio, em cima disso que o Fernando Diniz falou sobre esse treinamento, onde que vem o erro? O que vocês podem fazer para corrigir esse tipo de situação? Você treina muito, a tendência é de executar com um êxito maior e acaba levando um gol como esse, que é um resultado que não torna impossível, mas dificulta a vida do Cruzeiro neste momento de mata-mata de Sul-Americana. Acho que é mais uma questão de atenção, de estar ligado. A gente trabalhou bastante nesse tipo de situação de bola parada em cima das características. A gente vê vídeo, estuda e a gente não pode, em jogo grande, ter desatenção. São detalhes que fazem a diferença. Hoje foi um detalhe de uma desatenção que a gente acabou tomando um gol. A culpa é de todo mundo ter tomado o gol. Não é culpa de fulano, de ciclano. É um contexto geral de ter tomado o gol. Mas é ruim quando você toma um gol de uma jogada que a gente sabia que iria acontecer. Então, é estar atento. Como eu falei antes, nós estamos numa semifinal e esse tipo de competição, esse tipo de jogo, você tem que errar o mínimo possível que aí você vai estar mais próximo da vitória ou da classificação. Mas, como eu falei antes, independente de nós, lógico que com a nossa torcida, jogando em casa, você quer um resultado, de repente a torcida esperava um resultado até elástico da situação, a gente acabou não conseguindo entender, tentar melhorar, ver o que a gente tem que melhorar e tem que melhorar para a próxima partida. Mas, a questão de confiança sobre o trabalho, sobre o elenco, isso em nenhum momento passou para a nossa cabeça, até porque nós temos muita confiança e a gente é capaz de ir lá sim e conseguir um resultado positivo e chegar à final. o o o o o Legenda por Sônia Ruberti